O amor de Deus brilhou pra mim Clareou meu viver, eu sei Algo diferente em meu ser aconteceu Não consigo explicar Luz do sol e estrelas em todo resplendor Nem sequer se comparam ao brilho desse amor Que tudo sofre, tudo espera Sem reclamar, se alguém chora Estende a mão e diz O amor de Deus não dá pra explicar Mas é bem melhor assim, eu sei Como é difícil amar alguém Que um dia te humilhou Luz do sol e estrelas em todo resplendor Nem sequer se compara ao brilho desse amor Que tudo sofre, tudo espera Sem reclamar, se alguém chora Estende a mão e diz Estou aqui O amor de Deus brilho do sol e estrelas em todo resplendor Luz do sol e estrelas em todo resplendor Nem sequer se compara ao brilho desse amor Que tudo sofre, tudo espera Sem reclamar, se alguém chora Estende a mão e diz Estou aqui Se alguém chora Estende a mão e diz Estou aqui Estou aqui Legenda Adriana Zanotto